O implante dentário é um sonho que hoje está ao seu alcance no Centro Dontológico Conceito, com uma equipe preparada para atender você e sua família com o que há de melhor. Atenção, compromisso e competência. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo a dentadura por uma prótese fixa sobre implante ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende sua avaliação. 45 30 28 49 49. Na Conceito você vai poder tirar todas as dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário, porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Dontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Dontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Dontológico Conceito. Ligue agora. Não perca mais tempo e sorria para a vida. 30 28 49 49 ou 9832 1188. WhatsApp. Conceito Odontologia. Nós interrompemos nossa receita para te fazer um convite bem legal, porque dia 9 é a oitava etapa da Fórmula Truque, sabe, disputada aqui no Autódromo Internacional de Cascavel. E quinta-feira, dia 6, das 13 às 18 horas, ao lado do Teatro Municipal, você, criançada, pede para a mamãe, para o papai, para te levar. Sabe por quê? Porque vai ter o Truque Kids, os mini caminhõezinhos para você poder dirigir e pegar gosto por esse esporte. Então anote aí, tá, neném? Quinta-feira, dia 6, das 13 às 18 horas, pede para o papai, para a mamãe, para você ir lá dirigir um caminhãozinho, que é o futuro da Fórmula Truque. O convite está feito. Para nós realizarmos, nós vamos entrar numa panela o leite, o óleo, o açúcar e a água. Vou mexer e vou deixar ferver. Na hora que ferver, eu desligo e vamos para o segundo passo, hein? Então vamos lá. Olha só, ferveu, ó. Desligo, vou peneirar aquela xícara de fubá. Essa parte aqui mais grossa não entra. Mexo. Deixa eu pegar um fuê. E agora vem a menina dos olhos da receita, que é a farinha de trigo bonina, que ela mostra muito a sua qualidade, mostra muito, sabe, o capricho que a Infasa, que a indústria e o grupo AB Agro Brasil faz para tornar possível, sabe, as realizações de receitas magníficas. Se você ainda não utilizou a farinha de trigo bonina, sabe, pode utilizar sem resíduo nenhum, nenhum. Vou mexer. E vou ferver por 10 minutos, tá? Vamos lá. Mexer uma massa bem firme, ó. Bem firme por 10 minutos. Vou esperar ela amornar e vou começar a sovar. Vou dar uma higienizada na minha bancada aqui e vou daí mexendo com ela e colocando um ovo de cada vez, tá? É um ovo de cada vez. Então vamos lá. Misturando o ovo e sovando. Não parar de sovar. É assim mesmo. Ela falou, João, é assim mesmo. Pode fazer. Que o segredo aqui é sovar. Fica como se fosse uma massa de bem macia. Eu vou colocando os ovos como se fosse uma massa de coxinha. Mais um ovo. Vamos mexendo. É assim mesmo, ó. O ovo, conforme eu estou fazendo pela primeira vez, né? Mas o ovo, ele vai... A princípio, ele fica bem molhado e depois ele vai sendo incorporado pela massa. Entendeu? Muito interessante essa receita aqui. Ó, fica bem assim. Daqui a pouco a massa suga o ovo. O quinto ovo. Essa é a textura desejada, ó. Molha, ó, ó. Eu molho. Interessante, ó. Molhei esse bowl aqui. Agora eu vou pegar, ó. Olha só. Coloco aqui, ó. Eu molhei. Coloquei fubá, ó. É isso aqui, ó. Repita a operação. Dona Vera dá a receita direitinho, rapaz. Ó o que ela falou. Falou, faz bem assim, João. Isso aí. O rendimento é bem grande dessa massa. E assim, repetidas vezes. Vamos lá. Molho o dedo e coloco aqui, ó. O que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? É isso? E aí, olha só o que eu vou fazer Erva doce e fubá E forno, mais ou menos 30 minutos Enquanto nós estamos aguardando a nossa broa ficar no ponto Vou te passar o modo de preparo Em uma panela misture o leite, o óleo, a água e o açúcar Deixe ferver e desligue Peineire o trigo e o fubá e junte nessa mistura que ferveu E cozinhe por 10 minutos Despeje a mistura em uma superfície e deixe amornar Sove bem e vá adicionando um ovo de cada vez Depois do quinto ovo e a massa pronta Prepare as broinhas Mole o dedo e fure ao meio Leve ao forno em torno de 30 a 40 minutos A 200 graus Olha o aroma E subiu Olha que bonitinho Tá quente, rapaz Comer broa bem quentinha Crocante Faborosa Dona Vera Muito obrigado por mandar essa receita Muito obrigado Por participar Da nossa promoção E o nosso desejo Como sempre É que não falte comida nem bebida ninguém Mas não falte uma delícia pra você degustar Fiquem com Deus aí Pitadas do tempero Oferecimento Mufatão O super do coração Neva Westside Cancele Filés de tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor Aprovado por